De biquíni fininho, Bárbara Reis curte dia de sol em praia e boa forma chama atenção. Se inscreva e deixe o like nesse vídeo. A atriz Bárbara Reis encontra-se desfrutando de suas merecidas férias. Após o término de sua participação em Terra e Paixão, a renomada estrela está aproveitando o tempo para descansar e desfrutar das ensolaradas praias. No último dia, ela compartilhou imagens que geraram bastante repercussão na internet. Bárbara, deslumbrante, foi vista usando um delicado biquíni enquanto desfrutava de momentos de relaxamento ao ar livre.